Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. A agência de classificação de risco, MUDES, comunicou hoje a melhora da perspectiva para a nota do chamado Risco Brasil, que passou de negativa para estável. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Luana Karen tem as informações para a gente. Olá, Luana, boa noite. Olá, Roberto, boa noite. Boa noite a todos. Pois é, o relatório da agência MUDES citou sinais de que o funcionamento das estruturas políticas e econômicas do Brasil está melhorando e de que as instituições estão recuperando a solidez, o que dá sustentação à implementação planejada de reformas fiscais estruturantes. Por meio de nota, o presidente Michel Temer manifestou satisfação com o reconhecimento feito pela agência de classificação de risco MUDES dos esforços do governo para recuperar a credibilidade da economia, reduzir a inflação e retomar o crescimento econômico do país. E hoje, mais cedo, em um evento aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer falou sobre a expectativa de melhora do índice de risco do Brasil. A inflação e os juros estão caindo. A produção industrial dá sinais nítidos de recuperação. O risco do país está em queda. Convenhamos, às vezes nos esquecemos disso, que nós perdemos o grau de investimento. Há tempos atrás, estávamos em 570 pontos, o risco do Brasil. Hoje, estamos em 270 pontos. Mais um pouquinho, voltamos a obter o grau de investimento. Tudo isso fruto do trabalho conjunto do Executivo, dos órgãos do Executivo, juntamente com o Congresso Nacional, que sem o Congresso Nacional você não governa, mas especialmente com o apoio da sociedade. A sociedade brasileira, pouco a pouco, vai entendendo que é preciso dar apoio a este caminho para colocar o país nos trilhos. Ainda sobre economia, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o país está voltando a crescer. E lembrou a previsão de analistas para uma inflação, este ano, abaixo da meta do governo. O brasileiro pode esperar crescimento nos próximos meses. O importante é que nós comparemos o final de 2017 com o final de 2016. Onde está o PIB brasileiro, onde estava no final de dezembro de 2016, comparado com como estará previstamente no final de 2017. Nesse sentido, a nossa previsão é acima de 2% de crescimento. O importante agora não é só que estamos no fundo do posto, é que já saímos dele e já estamos crescendo. E melhor, temos uma perspectiva, de fato, de continuar crescendo nos próximos anos, porque esse governo está construindo os fundamentos para que a economia do Brasil entre numa trajetória de crescimento, ano após ano, crescimento sólido e estável. E a previsão de inflação dos analistas para 2017 já é abaixo da meta de 4,5%. Para quem, considerando que nós tínhamos inflação mais de 10% recentemente, então não há dúvida que é um progresso impressionante. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, viajou hoje para a Alemanha, onde participa de encontros com investidores de Frankfurt. Em seguida, na cidade de Baden-Baden, vai para a reunião do G20, que reúne as maiores economias do mundo. O Ministério do Meio Ambiente reforçou, nesta quarta, o apoio à campanha da Fraternidade 2017. A campanha deste ano alerta para a preservação da Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal e a Amazônia, reforçando a necessidade do respeito à vida e a cultura das pessoas que vivem nesses biomas. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, falou sobre o apoio à campanha. Estamos oferecendo uma parceria que engloba as secretarias do Ministério e os órgãos vinculados. Afinal, todos os nossos campos de ação vinculam-se, de um modo ou de outro, aos biomas. Por isso, recebemos a campanha da Fraternidade 2017 como amparo e fortalecimento do nosso trabalho. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às oito da noite na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A TENHA DE JÁ DE JÁ DE MÁS Amém.